Olá meu amigo, minha amiga que acompanha nosso canal aqui, hoje o vídeo é sobre essa belíssima caixa de som aqui, uma peso pesado aí das torres de som aí que tá no mercado aí, uma JBL Party Box 710, é uma caixa muito boa, muito bem feita, muito, uma qualidade excelente aí, você vai ficar por dentro de tudo aí, vamos falar sobre a qualidade dela, sobre o som, sobre as funções que ela tem e tudo, uma caixa muito potente, mas antes você que chegou agora aí no nosso canal, às vezes não é inscrito, talvez não é inscrito no nosso canal aí, você pode estar se inscrevendo aí no botãozinho aí do lado, embaixo, se acha um botão de se inscrever, vai lá se inscreve, dá uma mão pra nós e você pode também estar deixando o joinha aí pra nós, se você gostou do vídeo aí, dá o like aí pra nós, que nós ficamos muito contentos, beleza? Se tiver alguma dúvida aí, também você pode deixar nos comentários, se tiver alguma dúvida aí, que nós vamos estar respondendo aí com toda certeza, beleza? Lembrando que ele tem o aplicativo, né, ali na lojinha, ali você pode estar baixando o aplicativo da Party Box ali, que a maioria das funções dela se encontra no aplicativo, né? Aí lá no aplicativo, na função DJ aqui, tem seis ou sete, se eu não me engano, aí, é controle de DJ no aplicativo, né? Que você pode estar mexendo lá e reproduzindo na caixa de som aqui, né? Aqui o botão liga, desliga, mais pra cima, né? E o, logo mais acima aqui o botão do Bluetooth, é o Bluetooth, lembrando que o Bluetooth dela é 5.0, né? Um Bluetooth dos, um dos melhores que tem, né? Então tem um alcance aí de 100 metros pra mudar mais, né? Aqui é o botão de tu regular os LEDs dela, né? Pode estar regulando os LEDs dela ali, do jeito que você quiser, né? Lembrando que ela tá desligada, sem som agora, né? Depois nós vamos fazer o teste dela, então essa aqui você pode estar regulando, aqui nesse do meio você pode estar, você pode apagar a luz, né? E acender de volta, né? Se você não quer os LEDs acesos, você clica em cima aqui, ela vai estar desligando os LEDs, né? Se quiser que os LEDs acesos ali, você vai ligar de volta, né? E você vai estar liberando os LEDs pra funcionar direitinho. Aqui do lado de cá, nesse outro botão aqui, é um botão de volume, né? Aqui é o botão de volume, né? Mexer nela é no celular, no aplicativo, né? Volume no celular, tudo por ali, né? Mas você também pode estar mudando, aumentando o volume dela, tem essa do meio aqui também, que é o pause, né? Você pode pausar a música que você está ouvindo aí e assim por diante. Beleza? Essa aqui é a parte de cima dela, né? Muito bonita. Lembrando que é tudo revestida de borracha, ó, que não é um plástico, material plástico duro aqui, é uma borracha, né? Tudo emborrachado aqui. No caso de haver um acidentezinho com água ou alguma coisa, de repente, se está ali no ar livre e para respingar uma água, dar uma garoa, qualquer coisa, ela vai estar, pode desembolear aqui em cima, que não tem problema não, sabe? Ela vai, não tem problema nenhum de respingo d'água, né? Claro que ela não é a prova d'água, né? Porque não pode mergulhar ela na água, mas você pode, pode estar respingando água nela ali, que ela não vai ter problema nenhum. A parte lateral dela, a gente tem os pezinhos aqui, né? Os pezinhos aqui, tem essa parte aqui, que é diferenciada do, 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 da caixa, né? Que é um friso aqui. O logotipo da, da JBL e mais um pezinho aqui embaixo, que dá pra, dá pra você usar ela deitada no piso também, né? Não precisa ser, é, não precisa ser, é só em formato de torre, também pode estar usando ela deitada também, que não vai ter problema nenhum, beleza? parte traseira dela, gente. Vamos mostrar de novo a alça que ela tem aqui, né? Uma alça aqui muito boa pra puxar. Tem, ó, aqui, as rodinhas embaixo aqui, umas rodinhas bem tranquila pra você puxar. Ela é uma caixa bem pesada, né? Então, dependendo do lugar, você não consegue querer, é ficar ruim, né? De tu erguer ela, é de transportar, né? E, então, tem as rodinhas, você pega pela alça, você puxa pelas rodinhas, ela vai tranquilamente. Uma rodinha bem, bem leve ali pra, aqui tem a saída de, de força, né? Luz também é de, também dá de fechar ela aqui, né? Pode estar tirando o conector aqui, fecha ela aqui. Fica protegida aí, quando, quando você não tá usando, ele fica protegida, né? Pra não entrar poeira, não danificar alguma coisa ali, né? Logo mais acima tem um duto de ar, né? Bem feito, aqui, bem caprichado, vai longe. Luz em cima. Logo mais acima tem o... Aqui a porta USB, né? Os botões do microfone, né? Do... Aqui da guitarra, né? Do violão que você vai colocar ali. Lembrando que tem dois sinalzinhos aqui, que você pode, nessa, nessa, nessa entrada, você tanto pode tá usando o microfone, o segundo microfone ou a guitarra, né? E aqui, mais uma pra microfone. Entendeu? Aqui tem a tecla TWS, que dá pra você conectar duas caixas de som no mesmo, é, no mesmo celular, né? Pra você tá escutando suas músicas favoritas aí. E... Entrada auxiliar também tem, né? Tem a entrada USB. Então, tem, é... Completa aí em conexões aí, uma caixa muito boa, que tá ouvindo suas músicas favoritas aí. Beleza? Então, é tudo protegida também, né? Tem a tampa dela aqui, que se pode, quando você não tá usando, pode tampar ela aqui pra não entrar pó, não, né? É... Proteger ela de... 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 De umidade, de qualquer coisa. Fechou ali, lá tá protegida, né? Lembrando, pessoal, que ela é automática. Ela é 110, 220, ali você pode ser... colocando ela na tomada, né? Ela vai reconhecer a voltagem imediatamente, ela mesmo vai reconhecer, né? Você não precisa ter aquela preocupação, né? Será que eu vou pôr no 110, no 220? É... Então, você pode tá usando ela na voltagem que tu quiser, aí. Não precisa se preocupar, não. Então, pessoal, ela é uma caixa bem alta, ela dá um metro de altura, né? Por 40 de profundidade aqui. 40 por frente também. Então, é uma caixa bem grande e pesada, né? É... Em média, ali, 30... 31 kg. Então, você tá falando. O som é uma... Um som com a qualidade JBL, né? Lembrando que ele não tem patrocínio nenhum esse vídeo, né? O vídeo não é patrocinado pela JBL, por ninguém, não. Ela é uma... Acho que é uma marca JBL, né? O som dela é incrível, né? Quem já ouviu, é... Sabe da qualidade, né? Quem não ouviu ainda, né? Preciso ouvir porque é o som de... Um som de muita qualidade, né? Acho que o melhor que tem até hoje, né? Até mais do que essas marcas muito famosas aí, né? É... Que a gente se vê bastante, né? Nem vou falar aqui, mas... Essas marcas mais famosas, né? Então, a JBL é uma caixa de som... Um... Um fabricante de... Equipamento de som, de aparelho de som, ali, de primeira qualidade. Acho que é o melhor que tem, né? Na minha opinião. Em matéria de som, não... Não tem igual, né? É só o som mesmo... Não tem ruído. É aquele som estéreo bonito, né? Se vê um som bem agudo. É de tremer, sabe? É... Uma caixa pra você escutar no... Ao ar livre, né? Ao ar livre, né? Ao ar livre. Se tu ligar dentro de um ambiente assim, você não vai tá... Você... Não vai poder usar cinquenta por cento do volume dela, no máximo que tu vai colocar. É... Cinquenta por cento... Ao ar livre, você pode colocar cem por cento ali. Vai aproveitar, vai ver tudo... Como é que é o som... O diferencial do som dela, né? Então... Pra você usar assim. Mas vamos... Vamos ligar ela aqui, vamos botar um som aqui nela aqui, pra você ver como é que ela vai funcionar, beleza? Música... 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 Então aqui tem o equalizador dela, que você pode estar mudando, né, o tipo do flash dela que você pode estar mudando aqui, né, aquele que você preferir, ou você colocar no aleatório que ele vai mudando por conta, né, ele mesmo vai mudando o tipo de LED que vai aparecendo ali, né, estilo livre, né, no caso. Logo mais abaixo que controle de luz, né, tem só as luzes laterais, se você quiser desligar as luzes laterais e deixar só as dos alto-falantes ali, você pode deixar os alto-falantes ali e as dos pequenos LED ali que ficam piscando, né, aí você pode estar, tá bem, você pode estar desligando aqui e deixar só no alto-falante, né, e aqui tu vai ligando aqui, conforme tu vai, então é bem simples aqui, né, tu pode desligar os alto-falantes e deixar só as luzes laterais ali, aqui mais pra baixo que tem o controle de som, o equalizador, você pode estar deixando ali do jeito que você quiser os... você preferir ali o som, né, que mais pra baixo aqui tem o... o som também pra você botar reforço no som, né, profundo, energético, aqui o volume, né, que dá pra você também o volume do Bluetooth, aqui o efeito DJ, ó, tem seis, tem nove controles aqui, ó, esse aqui palminha, legal, ó, tem esse aqui também, pode estar, na hora que tá tocando a música ali, você pode estar colocando os efeitos de som ali, né, do cão latino, e o like, olha aquele que legal, esse aqui também, interessante, né, mais um aqui, então é nove controles de som, né, que tu vai tá, que tu pode tá ali, né, aqui, se tiver cantando um karaokê ali, você tem o controle aqui também no aplicativo aqui pra tu fazer o... ali o som do alto-falante, agudo, grave ali, você pode tá tudo mexendo por aqui também, né, logo mais abaixo tem configuração de botão aqui, pra você tá configurando ele, né, suporte ali, se tu falar com a JBL, né, se tu falar com eles lá, e mais abaixo ali é pra... a tecla TWS, né, que você pode tá conectando duas ou mais caixas ali, num só celular, que você pode também tá... tá usando ali pra aumentar mais a potência, ainda mais a potência do... do seu somo aí, beleza? Basicamente é isso aqui, né, mas ele atualiza, né, de tempo em tempo ela atualiza o aplicativo e vai vindo mais funções ali pra você tá usando aí, beleza? Seria isso aqui, o aplicativo aqui, que você pode tá... aqui você pode desligar a caixa aqui, né, aparece desligado, tu pode tá desligando ela aqui, e novamente ligando depois a hora que você quiser usar de novo, né, aqui já tu consegue ligar de novo ela, então é simplesinho de mexer no aplicativo dela, é claro que vai se atualizando, né, cada vez vai vindo mais funções, mas você vai se surpreender com o som dessa caixa aqui, que nós vamos tá mostrando pra vocês em seguida. Música 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 Lembrando, pessoal, que essa caixa de som aqui tem 800 watts RMS de som, é 800 watts real mesmo, não é? Essas que colocam aí no mercado aí dizendo que tem 2.500 watts e, na verdade, tem 200, 300 watts no máximo, então a JBL é outra contagem dos watts que elas fazem lá, que dá muito certo aí. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo? Se inscreve aí no canal e dá um like aí. Um abraço, até a próxima! Música